Música 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 Tá muito indo Procura a internet Ai Porque lá Eu não sei procurar Nada de vez em quando Seu negócio tá com vírus Liga pra tal, tal, tal Põe um Qual que você comprou pra ela O Tyler O Windows 8 O Windows 10 Mas se você passou por 10 E o Windows 10 Não é ruim Mas aqui agora só tem Você vai comprar a época que não é tudo 10 O Windows 10 É uma porcaria Pra mim tanto faz Ela nem sabe o que ela usa É, depende Sei lá Aparece um monte de coisa lá Aí o banco passa, passa Eu, eu Tem hora que eu põe um ok Ela nem sabe Vai dando ok Aí depois Depois pega vírus Eu, eu Eu, eu O dia que eu fui sair com a Rosa Rosa, seu cartão tem crédito Não, a Tyler gastou tudo Eu falei, porra A Tyler não podia ter deixado 20 mil Para fazer compra Para fazer compra nada não Eu tenho que pagar depois Não, mas o meu eu pagava Eu sempre paguei A Tyler gastou tudo 160 mil Então, em forma que tinha lá Cento e pouco Já dá 300 paus Eu tenho 300 créditos De choque Então, minha mãe tinha ainda Para comprar 180 Eu gastei 170 Ai meu Deus Aí meu Windows foi embora Já não tem na loja Rosa Agora você tem que esperar meio ano Não, ela já pagou uma Ela falou Nada Já paguei uma É, mas para baixar né Se não, não adianta nada Se não, eu não abaixo Não, mas agora não tem na loja Rosa A Tyler falou, agora pode Pode pedir, porque eu já paguei uma Olha, pega os cartões de crédito É, é fácil você falar né Rosa Pega o nome de seu marido É? É fácil Isso aí não é o mesmo do Akio? Não O do Akio é de um banco lá de Tóquio Que não vai durar com tudo Aí ó, o Akio que Não tinha, não sei quando Ele só trabalha e conseguiu pegar Não, mas Rosa, você esquece que eu dei Eu dei Abri falência É, eu abri falência Ah, eu sei, mas eu não Não, mas ele também não pode Não sei porquê Mas isso aí não tem nada a ver com falência Ou com a prefeitura Não sei porquê Não, mas eu fui tranquila vai fazer nada Não, não tem Não, não tem Então, não tem mesmo Eu vou devendo conseguir dois É que ele tinha falado Esse do Ion Ah, eu sei Logo que a gente ia morar aqui no 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 Fugiota, né Lá no Antes no Era Yau Han Otália, eu coloco o Raiopo, hein É Aí Tavam lá fazendo Capão de crédito, né Aí eu fiquei com mais de dez anos Que você morar Né Melanda é fácil Facinho Ela esquece que você tá trabalhando Você tem o lerite Né Eu só faço bifo Aqui lá Você não viu, né Tá lá De setecentos Eu não sei o que tem Aqueles setecentos É o que você pode pagar É O que você pode usar Mas tem que pagar de uma vez Ah De uma vez não No mês seguinte, né É De uma prestação, né É Que que eu tô usando Já não é mesmo que eu tô falando Você paga de uma vez lá no dia Ha No dia Tá louvosa Tá usando cartão É óbvio que vai pagar no mês que vem, né É De uma vez Tem que ver quando que é o fechamento Ah Aqui tá o mesmo preço do camando Cadê meu amigo Ai Ai Não tá aí Ai 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 Aquelas mozelas me dá uma raia e quando chega no final não tem o final Está bloqueado Tem umas novelas que eu pego e assisto 4 capítulos e já vou para o final, sabe? Vai na manhã Oi, oi Pobre foda, a minha vai dando tudo moedinha Não, não, é aqui Não tem que ir desse lado Não, porque o carro está aí, botando gasolina Vai, homem, vai para frente, caralho Não, o homem lá que tem que ir para frente, vai para o cinto lá, caralho Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Ok, ok Oi, oi 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 Estou aqui! Não é? Está doigão. Estão aqui mesmo, vai pegar o pau de novo, cara. Vai. É, é, vai o couro, vai dar, né? É, vai. Não vai, segunda-feira? Estão aqui mesmo, né? Não vai pegar a água, assim. Não vai pegar a água, né? Não vai pegar a água. Tá bom.